Na infância você chora Te colocam em frente da TV Trocando suas raízes Por um modo artificial de se viver Ninguém questiona mais nada Os homens do poder agora contam só piada Onde só eles acham graça Abandonando o povo na desgraça Vidrados na TV Perdendo tempo em vão Mas hoje não Em vão Ponto de equilíbrio na área Ditadura da televisão Ditando as regras contaminando a nação Ditadura da televisão Ditando as regras contaminando a nação O interesse dos grandes é imposto de forma sutil, sutil Fazendo o pensamento do povo Se resumir a algo imbecil Popocas, ofensas, pornografias Pornografias, ofensas, popocas Futilidades ao longo da programação Da programação Da programação Da programação Ditadura da televisão Ditadura da televisão Você percebe que o seu papel é resistir Não é Mas o sistema é quem constrói As arapucas Que você está prestes a cair Da infância à velhice Modo artificial De se viver alienação Ainda vivemos aquela Velha escravidão Aquela Velha escravidão Aquela Velha escravidão 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 Ditadura da É Velha escravidão Ditadura da Loja Kann Time Precordão Isso É Mais E Desse